Olá, líder! Tudo bem? Seria muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos discutir sobre como definir metas na carreira que você realmente alcançará. Ora, se você é como a maioria das pessoas, se você é um ser humano, você já definiu metas e desistiu no meio do caminho. Seja porque você percebeu que aquela meta já não fazia mais sentido, ou seja, porque você simplesmente não conseguiu fazer. E nem você sabe o porquê você não chegou naquela meta. Você já passou pela situação de definir um objetivo e parece que você está preso e não consegue alcançá-lo? Pois é, no vídeo de hoje vamos discutir como de fato você deve fazer para alcançar suas metas. Por que eu não digo isso? Porque a definição de metas é a parte mais importante para o alcance dela. Eu vou repetir isso para você. A definição da meta é a parte mais importante para o seu alcance. Por isso, aqui na nossa conversa eu separei cinco passos imperdíveis para você começar a partir de agora a definir as suas metas e alcançá-las. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Sou Murilo Manzano, sou empresário e ajudo líderes e executivos a terem uma gestão de qualidade e alcançarem crescimento exponencial para a sua carreira. Se você é um líder, o assunto aqui de hoje vai ser muito útil para você e para o seu time. O primeiro passo então aqui é você definir metas que sejam audaciosas, que sejam desafiadoras, mas que sejam realistas. Esse é o primeiro grande erro. Você deve ter visto muito guru por aí, muito coach por aí, convencendo você de que, olha, tudo é possível. Pense, acredite e aquilo lhe será dado. Então tem muito desses gurus por aí. Isso é uma grande balela, isso é um grande mito. Não é assim que funciona. Por exemplo, eu sei que eu jamais vou ser um excelente jogador de basquete. Ora, porque simplesmente eu tenho 1,78 de altura. Hum? Com 1,78 de altura, eu nunca vou ser um excelente jogador de basquete. Então tem coisas que simplesmente não estão para a sua realidade, para a sua instalação na realidade. Agora, o outro lado da moeda são as pessoas que definem metas sem nenhuma audácia. Olha, eu vou definir uma meta aqui bem meia boca, bem michuruca, porque assim eu não vou me frustrar lá na frente. Essas duas coisas, então, esse é o primeiro erro que eu te convido a evitar. É definir metas impossíveis para você ou definir metas simplesmente fáceis demais. Portanto, a partir de agora, quando for definir meta, defina metas desafiadoras e alcançáveis. Feito isso, então, você tem o segundo passo. É aqui que a coisa começa a complicar. Quando uma pessoa define uma meta, ela precisa ser específica. A maioria das pessoas que eu atendo não conseguem saber exatamente o que elas querem. Por exemplo, você define uma meta de ser promovido, mas você não é capaz de se imaginar naquela nova posição. Você não deu à sua mente uma imagem clara do que significa aquela promoção para você. Portanto, preste atenção nisso. A mente só reconhece o que ela já conhece. Seja lá o que você queira conquistar nessa vida, as suas probabilidades vão aumentar muito, se a partir de agora, quando você definir o objetivo, você começar a criar uma imagem clara sobre aquilo, isso exige um grande poder de imaginação. Como diria Albert Einstein, imaginação é mais importante do que conhecimento. Comece a criar imagens mentais muito claras, como se você já estivesse lá, para os objetivos que você define. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto aqui do cinco, transforme as suas metas em tarefas e as suas tarefas e rotinas. Aqui é o ponto em que eu vejo muita gente falhar. Por exemplo, eu já dei alguns cursos de definição e alcance de metas. Não vou contar a minha história aqui agora, mas o fato é que no ano passado, em 2022, todas as metas que eu defini, eu alcancei e superei. Portanto, eu não estou lhe falando algo aqui baseado no que eu li, mas baseado no que eu vivo. Não vou te vender nenhum curso aqui, não. Nem vou falar o nome desse meu curso aí, porque não está aberto as inscrições, beleza? Mas é importante que você saiba isso. Esse terceiro ponto é onde eu vejo que separa os homens dos meninos, as mulheres e as meninas, na definição de metas. Não adianta você definir uma meta se você não quebra aquela meta em pequenas tarefas. E pior, se você não transforma aquelas tarefas em algo que entra na sua rotina. Você já imaginou isso? Tem gente que define uma meta, por exemplo, ela faz uma lista, vou pegar um papel aqui, vou fazer aqui, uma lista dos meus sonhos para 2024. Começa a definir a lista dos sonhos, ela escreve lá metas maravilhosas, e pega aquele papel, guarda na gaveta, e algum dia, daí seis meses, ela vai olhar aquilo de novo. É claro que não vai alcançar os seus objetivos. Então, as suas metas precisam ser quebradas em tarefas, e essas tarefas precisam entrar na sua rotina diária. É a rotina que te faz alcançar a meta. E não o seu esforço, não o seu desejo. É a rotina que você instalou. Faz sentido isso? É isso que ainda você não viu o quarto passo. O quarto passo é ainda mais importante, que é onde eu mais falhava. Então, vamos lá. Já te falei três passos aqui, faltam dois. Quarto passo, defina prazos realistas. Eu não falei agora sobre quebre a sua meta em tarefas? Cada tarefa que você define, líder, presta atenção, qualquer profissional que queira levar a sua carreira sério, cada meta precisa ser quebrada em tarefas, e cada tarefa que você define precisa ter um prazo realista pra aquela tarefa. Por exemplo, o sujeito fala que a meta principal dele é ser promovido na multinacional em que ele atua. Ok, ele identifica então que uma das metas importantes é começar a falar inglês fluentemente. Então, quando ele quebra aquilo em tarefas, ele percebeu que ele colocou falar inglês fluentemente em seis meses. E quando ele coloca as tarefas, ele percebe, olha, mas as aulas semanais que eu vou fazer vão levar um ano. Como é que eu defini essa meta em seis meses? Você percebe isso? O que te dá clareza sobre o prazo pra alcançar uma meta são as tarefas que você define e o prazo que você definiu pra elas. E era aqui que eu falhava. Eu era muito otimista no tempo que eu levaria nas minhas tarefas, nas minhas rotinas pra alcançar os meus sonhos. E aí, o que a maioria das pessoas faz? Quando elas não alcançam aquilo que elas queriam no tempo que elas imaginaram, elas desistem. E desistir, meu amigo, minha amiga, pra você que tá aqui comigo, não é uma opção. Qual é o quinto passo? O quinto passo, então, é você medir os seus progressos. Por que é tão importante medir o progresso em direção à sua meta? Pra se manter na direção. O ser humano, ainda mais hoje, com essa quantidade absurda de informações que qualquer líder tem aí, você tem um bombardeio de oportunidades e informações pra você. Se você não for capaz de olhar pra sua rotina e mensurar os progressos que você fez, os pequenos progressos, você acaba perdendo a direção. O seu foco se perde. Então, manter o foco nos objetivos significa medir o seu progresso com uma certa frequência. Você conhece aquelas pessoas que estão sempre pulando de galho em galho, que não tem acabativa? É isso que acontece com elas. Elas perderam o senso de direção. Portanto, medir os seus progressos é manter o senso de direção. Medir os seus progressos também tem a ver com celebrar as suas conquistas. Um profissional que leva a sério as suas conquistas na carreira sabe que pra ele conquistar mais ele precisa festejar o menos. Ele precisa se certificar que aqueles avanços foram devidamente reconhecidos e interiorizados pelo sistema neuroemocional dele. Então esse reconhecimento das metas que você as pequenas metas micro metas que você vai alcançando vai te dando uma sensação de progresso e motivação meu amigo minha amiga é progresso. Olha, pra você que chegou até o fim desse vídeo parabéns porque é assim chegando até o fim do vídeo que você dá aqui ao nosso canal a visibilidade que ele precisa. Eu quero te presentear então aqui com a sua presença. Olha, tem uma oportunidade incrível que nós da Academia de Líderes preparamos pra vocês. Daqui a pouco daqui a pouquinho na próxima semana nós abriremos uma turma especial da Academia de Líderes com o desconto mais alto dos últimos 12 meses. Ou seja, o maior desconto do último ano pra você entrar pra Academia de Líderes. É uma oportunidade única pra você desenvolver suas habilidades de liderança pra você crescer na sua carreira e prosperar na sua vida. Vamos formar você ali como um líder que faz um time entregar resultado e cresce consistentemente pra chegar ao topo. Além disso, você vai estar ali entre um excelente networking conhecendo líderes de altíssimo nível sendo ajudado e ajudando essas pessoas fazendo parte de uma comunidade. Pra você ter acesso a essa oferta especial por tempo limitadíssimo. Vamos abrir e fechar em poucas horas. Essa oferta vai ficar a poucas horas disponível. Clique aqui na descrição, entra ali no nosso grupo de WhatsApp e aguarde ali o momento em que eu vou revelar o tamanho desse mega desconto na nossa oferta. Um forte abraço. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. E nos vemos então no próximo vídeo ou na Academia de Líderes. Até mais.